Oi galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim mostrar para vocês aqui como abrir uma conta no Banco It do Itaú, beleza galera? É simples aqui, vou mostrar a vocês passo a passo como criar o seu cadastro, beleza? Gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário aí também galera, para mim aí, pode deixar, vou deixar passar nas minhas redes sociais aí, aí se vocês quiserem mandar um direct lá, ou então deixa um comentário nesse vídeo, beleza? Vamos lá galera, aqui vocês vêm aqui em criar cadastro, se vocês tiverem o sininho, tá? Mas eu vou criar cadastro, mostrar para vocês aqui, criar cadastro, aqui o cadastro se for para você, você coloca para você. Aqui galera, vocês vão digitar o número do CPF de vocês, beleza? Beleza? Aí vocês digitam o número do CPF de vocês. Aí é que vocês vêm aqui, ó, em continuar, vocês tocam aqui embaixo, ó, continuar. Aqui vocês digitam o nome completo de vocês, vou digitar o meu. Aí vocês digitam o número do CPF de vocês, aí eu vou digitar o número do CPF de vocês, né? Aí vocês vêm aqui embaixo em continuar, aí aqui eu vou aqui, ó, li e aceito. Aqui eu vou colocar a data de nascimento meu, a data que você nasceu, você vai colocar a de vocês aí. Beleza, galera? Aí vocês vêm aqui em continuar de novo. Busque e selecione a profissão, aqui você vai buscar a profissão de vocês, beleza, galera? Eu vou colocar a minha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Trabalhador na área, já vem pra cá. Aqui, galera, vocês vão colocar o CPF de vocês, beleza? O CPF da cidade de vocês, eu vou colocar o meu aqui. Aí aqui, galera, eu vim aqui, ó, continuar. O nome da rua, vocês vão colocar o nome da rua de vocês. Vocês vêm em continuar. O bairro, vocês vão colocar aqui o nome do bairro de vocês. Coloca aqui, aí vocês vão em continuar. Qual é o número, que ele tá perguntando o número da casa, né? Eu vou colocar aqui. Aí como aqui já fala, se tiver, digite o complemento, apartamento. Aqui não tem, então eu vou continuar. Aqui eu vou digitar meu e-mail, galera. Coloca meu e-mail aqui. Já apareceu aqui, vou colocar ele. Aí eu vou vir aqui embaixo e continuar. Aqui, galera, eu vou digitar meu número de telefone. Aí vocês colocam o número de telefone de vocês certo aí, pra poder chegar o código. Só que o código aqui vai vir pelo WhatsApp, entendeu? Então, pelo sinal de operadoras de vocês, TIM, NOI, VIVO, entendeu? Coloca aqui. Como aqui não pega sinal, galera, eu vou colocar aqui pra chegar pelo WhatsApp, entendeu? Vou trocar aqui, enviar pro WhatsApp. Aceito. Aí já chegou o código aqui, galera. Eu vou botar aqui, ó. O código 42.01. 86. Aqui é pra mim criar a senha, galera. Aqui vocês têm que criar a senha de vocês. Aí vocês digitam a senha de vocês aí. Eu vou colocar a minha aqui, beleza? Você vai aqui em continuar. Aqui é pra digitar a senha. Você repite a senha de novo. Aí vocês vão repetir a senha pra confirmar a senha que vocês colocou. E confirma. Aqui, aí já falou aqui, né? Precisamos cadastrar seu rosto. Vocês vão aqui em continuar. Entendi. Vocês vão aqui em permitir que o IT Itaú tire fotos e grave. Permitir. Tudo certo com a sua conta IT. Aí, vamos nessa. Aí, galera. Agora aqui já apareceu pra cadastrar o Pix. Eu não vou cadastrar agora que depois eu vou fazer um vídeo como fazer isso, beleza, galera? Eu vou voltar aqui. E aqui, galera. Minha conta já tá aberta, beleza? O vídeo é esse, galerinha. Valeu aí. Deixa o like aí pra me dar aquela força, beleza? Beleza. So anytime you stop me, you want your offer, I know